Olá, muito boa tarde. Incêndios, tiroteios e também conflitos e violência marcaram esta manhã o bairro Santa Tereza, em Porto Alegre. E uma, em uma região onde ocorre tráfico de drogas, moradores entraram em confronto com a Brigada Militar. Ronaldo de Lima, que estaria armado, teria reagido a uma abordagem dos policiais e acabou sendo morto na ação do Morro Santa Tereza. Eles foram apedrejados. A comunidade cercou viaturas e o batalhão de choque foi acionado para apoiar os brigadianos. Um helicóptero também precisou ser utilizado na operação. O conflito ocorreu nas primeiras horas da manhã. Bom, em menos de uma hora depois desses fatos, o clima voltou a ficar tenso, depois que homens incendiaram uma lotação e dois ônibus. A gente vai ao vivo, a hora, direto da frente da TVE, onde fica o Balvaider, com a repórter Simone Feuz. Simone. Bom, nós tivemos um pequeno problema com a repórter Simone Feuz. Em instantes aí teremos mais informações. Nós vamos com a reportagem a respeito do incêndio, a respeito do que aconteceu aqui na frente da TVE, com lotações e também ônibus. Clima de tensão. A fumaça preta tomou conta do topo do morro. No final da linha do ônibus 195, o TVE, o fogo foi ateado no carro de trás. Mas logo as chamas passaram para o carro que estava estacionado em frente. Uma explosão. E mais fumaça. Os bombeiros subiram o morro e começaram o trabalho contra o incêndio. Nós fomos chamados para uma ocorrência para dar uma meia-meia para o nosso colega aqui em dois ônibus. Aí quando nós estávamos vindo para cá, nós deparamos também, o Polosco passou para nós, pegando fogo na lotação, nós viemos, se dividimos, o pessoal lá e eu toquei. Ao mesmo tempo, no final da linha do lotação Menino Deus, mais um ataque. O motorista Felipe Viana ficou em pânico. Ele estava no lotação. O Felipe está prestando agora o depoimento. Ele preferiu não gravar entrevista porque ainda está bastante nervoso. Ele contou que trabalha nesse trecho há mais ou menos um ano e meio e inclusive já foi assaltado durante o dia. Ele estava aqui no ponto, esperando o horário para a saída do lotação. Quando dois homens entraram, eles usavam uma camiseta no rosto para não ser identificados, anunciaram que iriam fazer esse ato, pediram para que eles saíssem e atearam fogo no lotação. O dono do lotação ainda está pagando o carro que perdeu. Essa é a situação que o país está vivendo e que o Estado está vivendo. Eu com quatro carros queimou uma, eu vou fazer o que agora? A não ser olhar e ver se o governo vai me pagar. Quem que vai me pagar isso aí? A não ser olhar e ver se o governo vai me pagar. O que é o governo vai me pagar. A gente foi a primeira equipe, Marcelo, a gente estava fazendo reportagem normal lá embaixo, no centro de Porto Alegre e a gente voltava para a TV para trazer material para colocar no ar. E aí a gente visualizou a fumaça já de longe. Foi nesse momento em que a equipe da TV foi a primeira a chegar no local, ali próximo ao final da linha do ônibus TV. Temos imagens exclusivas aí agora. Temos imagens, sim. Naquele momento, os dois, agora mostrando lotação, mas eu presenciei mais fortemente a questão do ônibus realmente. O lotação e o ônibus aconteceu praticamente no mesmo momento. A gente tem aí essas imagens. Eles nos contaram que esses dois homens chegaram e avisaram o que ia acontecer, pediram que o motorista deixasse o carro. A gente conversou com o motorista depois, ele estava muito nervoso. Também com a abordagem, a imprensa toda queria falar com ele, queria saber o que estava acontecendo. E ele, então, nos relatou essa situação. Pediram para que ele descesse. Já os dois carros que estavam agora mostrando aí os ônibus, que estavam parados, eles não tinham ninguém ali dentro naquele momento. E começou ainda no ônibus de trás. O da frente não tinha nenhum índice de fogo. Mas, como é uma combustão bastante rápida a questão do próprio combustível, daqui a pouco aquela explosão, o ônibus da frente foi todo tomado. E aí a movimentação, né? Muitos moradores vieram para acompanhar o fato ali. E quando começaram as explosões, muita gente, inclusive, ficou bastante nervosa, achando que se tratava de tiros, pelo tipo do barulho que acontecia. Mas, na verdade, era realmente só o ônibus da frente também pegando fogo. Bom, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Tenente Coronel Maciel. Por favor, Tenente Coronel Maciel, por favor, podem me seguir aqui. Eu vou pedir para o índio ali, o nosso câmera ali. Tenente Coronel Maciel, que esteve acompanhando todos os fatos ocorridos aqui, né? Aqui no morro. O que vai acontecer? O que vocês conseguiram investigar? O que foi possível perceber a respeito do que aconteceu? Moradores? Foi também da ação policial o que aconteceu no morro? Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, isso, para nós, inicialmente, é uma retaliação, uma reação à nossa atuação hoje de manhã ali no buraco quente. Infelizmente, a nossa guarnição estava no patrulhamento de rotina, subindo a Silveiro, como faz sempre. Nós temos locais que a gente, quando entra de serviço, já estão pontuados para a gente fazer um patrulhamento, né? E essa pessoa, eram dois, na verdade, eram dois indivíduos, né? E eu acho que eles estavam meio descuidados hoje, né? Por toda essa questão aí também de dizer que a brigada não está na rua, isso e aquilo, eu acho que eles estavam um pouco mais à vontade. E quando eles se deram conta, a guarnição estava próxima deles para abordar e eles fugiram para dentro da vida. Porque a gente sabe que, no normal, existe sempre aquele que avisa. O olheiro, né? Hoje, o olheiro não estava ali, né? Porque quando a gente aporta lá embaixo, na Silveiro, ali, eles já avisam aqui e todo mundo some. Então, hoje, o olheiro, eu acho que estava descansando. E a guarnição se deparou com esse indivíduo, né? Armado e correu para dentro da fila. E a guarnição entrou com a viatura lá. E lá dentro, quando ele parou e se defrontou com a guarnição, disparou, fez um disparo, houve troca de tiros e ele veio a falecer. E aí, daí, em diante, começou o grande problema, né? Que a comunidade... Acompanhou. Acompanhou, né? E aí, vem aquela questão que a gente sabe muito bem, que tem o dono, né? O patrão do morro, o líder do tráfico. E ele começa a insuflar, né? Colocar a comunidade para fazer aquilo que ele imagina, né? Em algum momento, a brigada se sentiu coagida? Sim, sim, com certeza. Porque, normalmente, quando a gente faz essas abordagens, assim, em locais de maior risco, sempre antes da guarnição chegar, ela já pede um apoio, né? Ela não entra sozinha, deliberadamente, em determinados locais, né? Sempre se entra, tenta se entrar com uma supremacia de forças. E foi o caso. Só que, como ele correu, a guarnição foi atrás. E, logo em seguida, chegou mais três viaturas em apoio, né? Mas aí, já tinha se consumado o fato lá dentro. E aí, aquela população dali começou a tirar pedras, né? No momento que eles tentaram socorrer a vítima, botar dentro da viatura para levar para o hospital, eles não deixaram, né? Começaram a atirar pedras. Aí, deu tempo de tirar as viaturas. As viaturas estão lá com o vidro quebrado, arranhada, né? Então, e eles ficaram lá para preservar o local. Só que, nesse preservar o local, começou a vir gente, gente, e eles começaram a se sentir acuados. Aí, houve um segundo momento que eles pediram apoio para nós, né? Ali, para o batalhão. E dali que se desencadeou a chegada do nosso efetivo do POI. Chegou o POI do nono batalhão e chegou o batalhão de operações especiais, mas o helicóptero que via dando apoio para cima. Tenente, houve lotações queimadas aqui? Houve esses dois ônibus? Houve informação de que um ônibus e uma lotação também foram queimadas na Juca Batista? É confirmada? Não, eu não tenho essa informação. Eu não tenho essa informação. A única informação que eu tenho com relação à lotação na área do primeiro batalhão é que teve um assalto à lotação, seguraram o assaltante dentro da lotação e a nossa guarnição chegou lá para prender o assaltante. É essa a informação que eu tenho. As outras informações não chegou até mim agora. Tá certo. Tenente Florianel, agradeço muito a gentileza de ter vindo aqui conosco, com o Ralo Aberto, com o Simone também. Obrigado. E mais informações sobre a cobertura dos acontecimentos aqui no Morro Santa Tereza, no Jornal da TVE, no 2ª edição, a partir das 7h30 da noite. O Norte do Estado teve o início de quinta-feira de céu nublado, Na Serra, as nuvens se dissipam à tarde e o sol aparece. Em Caxias do Sul, faz 20 graus. No Planalto Médio, a nebulosidade não dará trégua. Em Passo Fundo, os termômetros não passam dos 18 graus. E no Noroeste, muitas nuvens, mas a possibilidade de chuva é baixa. A máxima fica em torno de 19 graus em Cruz Alta. E a repórter Lívia Guilhermano está lá no Parque das Exposições Assis Brasil, em Esteio. Tem informações sobre a Expo Inter 2015. Boa tarde, Lívia. Olá, Marcelo. Boa tarde. Pois é, o tempo aqui, olha, está realmente colaborando com organizadores, com expositores aqui da Expo Inter. Temos mais um dia de tempo firme. O céu, neste momento, está encoberto, mas a temperatura é agradável. Faz 22 graus. Nos cinco primeiros dias de eventos, já passaram aqui pelo Parque de Exposições Assis Brasil, 230 mil pessoas. A comercialização de animais já ultrapassa os 10 milhões de reais, puxado pelas vendas de cavalos crioulos. Bom, e os bovinos para a produção de carne ou de lã são alguns dos protagonistas aqui do parque, sendo pela diversidade ou pelo número. Mais de 860 exemplares de 13 raças disputam as rosetas de destaque morfológico e os melhores preços nos leilões. Ovelhas de diversas cores, raças e tamanhos. Na Expo Inter, elas chamam a atenção do público. Participam de competições e impulsionam os negócios do setor de ovinos, que tem na carne o principal produto, mas não o único. Uma ovelha talvez seja um animal bem completo. Ele produz o vestuário, ele produz uma proteína animal de alta qualidade, ele produz o leite e seus derivados, queijos também com valor agregado alto. E também nós trabalhamos muito na parte de cosmético. O que também movimenta as vendas é um produto típico do inverno. As ovelhas voltadas para a produção de lã são tosqueadas uma vez por ano. Essa, por exemplo, acabou de ser tosqueada. Já a outra está com a lã inteira. A produção retirada é enviada para as indústrias, onde é lavada. Depois, a lã é selecionada de acordo com a finura. Quanto mais fino o fio, melhor a qualidade e também o preço do produto. Se você um dia comprou uma roupa, uma camisa de pura lã e sentiu aquele pinicadinho no pescoço, aquilo chama-se fator de pinicagem. Então, quanto mais qualidade tiver a lã, menor o fator de pinicagem. Mais confortável é a lã. Mais fino o tecido, maior qualidade, maior valor. Nas lojas, a lã aparece em uma variedade de produtos. Do vestuário a acessórios como bolsas. Essa coleção, lançada na Expo Inter, quer dar uma cara mais moderna às roupas de lã. Outro diferencial é a preocupação com a sustentabilidade. É uma marca de moda sustentável que só usa lã como matéria-prima. O nosso tingimento é todo natural, feito com produtos, com pigmentos de flores, de raízes, de frutas. E a gente não usa nada de tingimento químico, nada de produto químico nos nossos tingimentos. A nossa mão de obra é toda social, são idosas que participam de uma cooperativa nossa para a produção das nossas peças. Com novidades como essa, a matéria-prima que aquece o corpo também ajuda a aquecer os negócios. Ainda nesta edição, você vai ver uma reportagem sobre moda aqui na Expo Inter. Tradicionalmente, responsável pelo maior volume financeiro da feira, o setor de máquinas e implementos agrícolas não comemora um bom resultado, pelo menos por enquanto. A venda foi 40% menor do que no mesmo período do ano passado. No entanto, a expectativa é de recuperação, segundo o sindicato do setor, o Simers. Grandiosidade que representa incremento na produção. As máquinas e implementos agrícolas ocupam grande espaço no Parque de Exposições Assis Brasil e chamam a atenção dos visitantes. Alguns curiosos gostam de ver como é a visão do motorista de dentro do trator. E nos salões das concessionárias, a movimentação também é grande. Seu Antônio veio à feira em busca de um bom negócio. Ele cultiva erva mate, milho e fumo na sua propriedade no município de Antagorda. Hoje é o dia da promoção também das fábricas, das revendedoras. Então, eu acho que vale a pena comprar hoje, eu acho. Vai sair daqui com o trator, então? Vai, 99% acho que sim. Em 2014, as vendas do setor aqui na Expo Inter somaram 2 bilhões 713 milhões de reais. Este ano, a previsão é de queda de 20% na comercialização. Para o Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul, esse seria um resultado positivo diante do atual cenário de recessão econômica. Com toda a pujança da Expo Inter, com todo esse pessoal que está aqui nos visitando, você sabe que compra é muito impulso. Aqui, o agricultor tem condições de olhar uma máquina. Aqui do lado tem o concorrente, então ele pode fazer as comparações, tanto de qualidade como de preço. Então, isso aí é que sempre eleva as vendas da Expo Inter. Este expositor prevê uma retração de 25% nas vendas este ano em relação a 2014. Mesmo assim, ele considera que o agronegócio está reagindo bem à crise, se comparado a outros setores. Nós tivemos 2013, 2014, anos maravilhosos, onde todos os fatores foram altamente positivos, e é natural que exista uma retração do setor. Para o CIMERS, um dos desafios do setor é retomar o bom resultado nas vendas para o exterior. É um mercado que nós temos que reconquistar, é um mercado que temos que fazer força para retomá-lo. E agora, o nosso assunto é o setor leiteiro do Rio Grande do Sul. Ao meu lado está Darlan Pagliarini, que é diretor executivo do Sindilate. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, é com satisfação que falamos aí com a TV Educativa. A produção no estado de leite teve crescimento de 103% nos últimos 11 anos. Um resultado com certeza para ser comemorado, né? E qual a projeção para este ano? Com certeza, esse é um resultado desses últimos 11 anos, um trabalho conjunto, tanto do setor industrial quanto de produtores. E o que nós esperamos este ano, 2015, é também continuar o crescimento na oferta da matéria-prima e o aumento da industrialização. E esperamos passar, estamos com 4,8 bilhões de litros no ano, esperamos passar os 5 bilhões agora até a final de 2015. Nos últimos dois anos, o setor passou por diversas operações do Ministério Público que identificou fraudes na cadeia leiteira do Rio Grande do Sul. Qual a situação hoje, então, no que diz respeito à fiscalização da qualidade do leite e também à credibilidade do setor? É, os próprios números falam por si. Essa fiscalização que ocorreu, as operações, nós entendemos que faz parte de qualquer processo produtivo, a fiscalização dá garantia ao consumidor do seu produto. Então, nós entendemos que também precisaríamos fazer algum reposicionamento em termos de processo, seja desde a propriedade rural até chegar ao consumidor. Então, nós entendemos que esse processo acabou superado. Hoje, a gente já colhe bons resultados com relação a isso, condições de estar acessando o mercado internacional, participamos de alguns eventos aí junto com o Ministério da Agricultura na abertura de novos mercados. Isso só é possível porque realmente o leite do Rio Grande do Sul tem a qualidade exigida pelo mundo todo. Então, nós entendemos que continuamos com essa questão de crescimento, o crescimento na produção, parte de produtor. Temos aí também outras plantas aumentando a produção de leite em pó, que é o principal produto para exportação. independente da questão do ano de 2015, que apresenta alguns problemas, nós entendemos que o setor lácteo vai passar por ajustes, as margens são menores, mas com certeza teremos um ano bom em 2015. Nos últimos anos, o crescimento da produção foi maior que o crescimento do consumo, né? O que está sendo feito nesse sentido? É preciso buscar, então, novos mercados? É, exatamente, a gente está começando agora, devemos começar durante o mês de final de setembro, outubro, uma campanha institucional do leite, né? Até porque dentro do próprio Rio Grande do Sul e Brasil, já que o Rio Grande do Sul vende mais de 60% da sua produção para outros estados, existe ainda espaço para aumento de consumo. Hoje, o consumo médio do brasileiro está em torno de 180 litros por habitante e o indicado seria, no mínimo, 200 litros. Quer dizer, 20 litros a mais que a gente consiga trabalhar dentro do Brasil, isso vai representar mais de 4 bilhões de produção. Quer dizer, é quase a produção de um ano do Rio Grande do Sul, né? Sabendo que são cinco estados produtores. Mas não só isso, o setor industrial está preocupado na abertura de novos mercados para que esse crescimento no setor primário continue e não corra risco de estabelecer um sistema de cota por produtor. Nós entendemos que existe um espaço no mercado mundial e também no mercado brasileiro para esse acesso. O que tem se trabalhado também é na condição de ter condições e competir com o produto importado, que acaba também todos os países enxergando o Brasil com potencial de consumo, com mais de 200 milhões de habitantes. Então, a questão da competitividade, a transparência no processo, ela tem que ser constante. Por caso contrário, nós também seremos invadidos por outros produtores também importantes no mundo de lácteos. Ok, então. Muito obrigada, Darlan Pagliarini, diretor executivo do Sindilate. Muito obrigada. Bom, e a região noroeste é líder na rede leiteira do estado, superando em produtividade índices nacionais. A reportagem de hoje da série Na Lida do Campo é da TV Ijuí. No município de Augusto Pestana, a mais de 400 quilômetros da capital gaúcha, a família Wildner é um exemplo típico na rede leite, pois 95% da produção do estado vem da agricultura familiar. O município de Augusto Pestana produz hoje em torno de 30 a 40 milhões de litros anuais. Nós somos talvez o quinto ou sexto produtor do estado. O leite para o nosso município é uma das principais cadeias. Primeiro lugar o soja e posteriormente o leite. Com 24 animais em lactação, eles tiram diariamente aproximadamente 650 litros de leite, sendo que a média dos 85 mil agricultores que entregam leite à indústria, 45% tem produção diária entre 0 e 100 litros. Mas para um resultado tão significativo, muito trabalho é necessário. Eles iniciam as atividades por volta de 6 horas da manhã. 20 para as 8, 15 para as 8, eles estão prontos já de manhã. Dá em torno de 2 horas de manhã e 2 horas de tarde de serviço. Em média, anualmente, cada uma destas vacas rende mais de 7 mil litros de leite. Coloca essa propriedade nos padrões internacionais, muito próximo do que se faz na Europa, nos Estados Unidos, ou mesmo na Nova Zelândia e Austrália. E muito superior à média da produção brasileira. A média brasileira fica em torno de 2 mil, 2.500 litros por vaca a ano. Então, aí com 7 mil, nós estaríamos significativamente acima da média nacional. Segundo o doutor em desenvolvimento regional e professor universitário de economia, o Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de leite do país. E no estado, a atividade leiteira se concentra na região noroeste, o que vem a fortalecer a economia regional. Representa na nossa região um potencial muito grande de contribuição, primeiro de geração de renda para os produtores, mas também de arrecadação para os municípios, de contribuição econômica para outros setores, e portanto de mobilização de recursos financeiros na atividade econômica. A família Wildner busca diariamente a profissionalização da atividade. Segundo Márcia, cuidados com a higiene e a alimentação dos animais são essenciais. A alimentação, ela fica basicamente o dia inteiro na pastagem, na lavoura, daí ganha o silage e a ração, daí, né? E daí de noite vão para o pasto de novo. Mesmo com as fraudes e escândalos ocorridos no setor leiteiro, o mesmo segue em expansão. A pecuária leiteira, a produção de leite, cresceu significativamente nos últimos 15 anos, vamos dizer assim, especialmente até final de 2013, 2014, quando aí sim apareceram as situações de irregularidades, de fraudes, etc., de quebra de algumas empresas compradoras e tal, e isso produziu, digamos assim, uma desacomodação. Mas, muito rapidamente, a cadeia está se reorganizando, está se reposicionando e já temos aí indicativo forte de que a produção vai continuar crescendo também em 2015 e seguirá crescendo para os anos futuros. Aqui em casa, eu sei o que eu estou dando para os meus filhos, né? É o leite que eu tiro, que eu manuseio, que eu cuido com a qualidade e com a higiene, eu sei o que eu estou dando para eles. Agora, lá no mercado, eu não sei, né? Tu não tem como saber o que está dentro daquela caixinha. No Brasil, são produzidos mais de 20 bilhões de litros de leite por ano, o que posiciona o país como o quinto maior produtor mundial. E hoje à tarde, aqui na Expo Inter, o destaque é a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruza Nanias. Ele é convidado na Assembleia da FAMURS e depois participa, junto com o governador José Ivo Sartori, do ato de abertura do Pavilhão da Agricultura Familiar. Eu volto amanhã com outras informações aqui da 38ª Expo Inter. Bom, apesar do Brasil possuir 10% do total de água doce do mundo, esse líquido essencial, a vida é um bem finito. Cada vez mais consciente do problema, as pessoas têm procurado reutilizar a água. A gente vai saber mais sobre essa opção. É sustentável, né? Como coordenador do curso de Engenharia Química da PUC, aqui do Rio Grande do Sul, o professor Cláudio Luiz Frankenberg. Boa tarde, professor. Boa tarde. Então, o reuso da água, ele é agora, atualmente, mas sempre foi, mas é imprescindível para a questão de sustentabilidade do mundo, do planeta. Exato. Hoje a gente está numa etapa, vamos dizer assim, social, em que o reuso e o reaproveitamento da água se tornou, a gente pode dizer, até necessário. Falar sobre reuso e reaproveitamento, a diferença, eu acho que é interessante. É que o reuso seria aquela água que eu usei para alguma coisa e eu vou reutilizá-la de outra forma. Por exemplo, uma água do banho, eu vou pegar essa água e vou reutilizá-la para uma máquina de lavar, por exemplo. Estou reutilizando a água. O reaproveitamento é pegar, por exemplo, a água da chuva e eu vou aproveitar a água da chuva para regar as plantas. Então, esse é o reuso é quando ela já passou por alguma etapa e o aproveitamento é quando eu estou pegando ela naturalmente, de alguma forma, para utilizá-la. Sim. E isso tem se tornado cada vez mais importantíssimo na comunidade, na sociedade. Exatamente. Hoje a preocupação, quando a gente pensa em construção, na parte, vamos dizer assim, civil, tanto urbana, quanto industrial, quanto empresarial, hoje a gente já se... já existe essa preocupação. O que eu faço para que essa minha obra, essa minha construção, esse meu dia a dia, o escritório que eu estou trabalhando, o consultório, eu tenha uma minimização dos danos ambientais, obviamente, porque isso já é um ponto, e que eu diminua custo, porque o reaproveitamento e o reuso vai diminuir custos. E estou agindo em relação pró-ambiente, vamos dizer assim. Bom, a questão de adaptar uma casa, por exemplo. As casas antigas não havia esse pensamento, os projetos das casas mais antigas, não havia a preocupação desse reuso, dessa reutilização da água, do reaproveitamento. Para adaptar uma casa, o custo atualmente... É caro. É muito caro. É caro. Porque dá para fazer, dá para fazer. O problema todo é, se eu estou fazendo um projeto novo, eu já penso no reaproveitamento e no reuso, se for o caso. Então, eu já faço um projeto pensando nisso, em questão de espaço, distribuição, tubulações, por exemplo, inclinação de um telhado para receber... Isso tem que ser pensado. Tem que ser pensado. Então, se eu pego uma construção que já existe e que não foi pensada em nenhum momento, nessa questão tanto do aproveitamento quanto do reuso, eu vou ter que adaptá-la a... Então, esse adaptar a, às vezes, pode ser muito caro. Então, eu vou ter que trocar as calhas, eu vou ter que fazer a instalação de uma caixa d'água específica, eu vou ter que fazer bombeamento, eu vou ter que ter um cuidado, isso é uma das coisas importantes, porque também não adianta só eu recolher a água da chuva, por exemplo, ou reutilizar a água e não ter um controle dessa água. Então, a gente sempre tem que pensar o seguinte, eu não estou aproveitando a água e reutilizando a água para ela ser potável, eu estou fazendo um uso de uma água não potável. Então, isso é para lavar um carro, lavar um jardim, molhar um jardim, lavar a casa, usar uma máquina de lavar, descargas e coisas do gênero. Então, não para a água potável, porque para a água potável eu teria que ter todo um tratamento dessa água. Mas, independente disso, eu tenho que cuidar dessa água. Normas, tudo mais. Exato, eu tenho que ter cuidado, porque não adianta eu simplesmente armazenar. Pegando o caso típico que a gente fala seguidamente, todos os últimos anos se fala muito, dengue. Se eu não tiver um cuidado de armazenamento, cuidado de temperatura, periodicamente fazer uma vistoria nessa caixa onde eu estou recolhendo essa água, se eu não fizer isso, eu vou ter a propensão de ter outros danos, não só... Cláudio Luiz Frankenberg, Frankenberg, esse é o correto. Isso. Coordenador de Engenharia Química da PUC, Universidade aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, agradecemos a tua gentileza. Com certeza conversaremos novamente, teremos uma nova oportunidade de falar sobre um assunto que é importantíssimo atualmente. É, que tem muita coisa, tem muito trabalho a ser feito e tem muita coisa que já está sendo feita, né? Isso que é interessante, tem muitas pesquisas e muitas coisas que já... Vamos trazer essas novidades, vamos conversar mais, tá certo? Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. Boa tarde, obrigado. Promessa de tempo agradável na fronteira oeste nesta quinta-feira. Em Uruguaiana, o dia começou em coberto, mas a nebulosidade diminui, dando lugar ao sol. A máxima chega a 22 graus. Situação semelhante em São Borja, faz 23 graus. Mais longe da fronteira, tempo parcialmente nublado, com o sol aparecendo aos poucos com o passar do dia. Faz mínima de 11 e máxima de 22 graus em Alegrete. Veja daqui a pouco, entidades lançam manifesto para incentivar a vacinação contra o HPV. Em instantes, Assembleia Legislativa discute plano plurianual. Aqui é a MC Isa da Zona Sul e eu tô ligadona no programa É Geral. O grupo Alô Confraria também está ligado no programa É Geral, da TVE. Tamo junto, bem divulgadinho. A alta nebulosidade será a marca do tempo na região central do estado nesta quinta-feira. O sol não apareceu esta manhã em Santa Cruz do Sul e a tendência é que não apareça à tarde, quando a máxima atinge os 19 graus. Em Santa Maria, as nuvens aparecem em menor quantidade, faz 21 graus. E no Sul, boa possibilidade do sol aparecer à tarde. A mínima fica em 12 e a máxima em torno de 21 graus em Cachoeira do Sul. Foi realizada na manhã desta quinta-feira, na Assembleia Legislativa, uma audiência pública para discutir o plano plurianual apresentado pelo governo do estado. O documento estabelece uma série de metas e objetivos a serem seguidos pelo governo nos próximos quatro anos. No espaço da convergência do Legislativo, o assunto foi um só. O plano plurianual para os próximos quatro anos. O PPA foi detalhado pelo secretário do Planejamento, Cristiano Tati, durante a audiência pública que reuniu parlamentares da Comissão de Finanças e representantes de entidades de classe empresarial. A nossa preocupação não é apenas com os nossos salários, mas também com a qualidade dos serviços que vai sofrer. Porque se nós tivermos e vamos ter, já estamos tendo, uma inflação acelerada de 10% ao ano, como está acontecendo, ou seja, o ano que vem não haverá recursos para combustível, para munição, para deslocamento, enfim, para o funcionamento da máquina pública. O plano recebeu 87 emendas parlamentares e 5 populares. O plano plurianual é parte integrante, digamos assim, do orçamento que será votado até o final do ano. E ele fixa metas, então ali já dá para ter qual é uma ideia de metas do governo. Então, realmente tem alguns pontos bem importantes ali a serem destacados. O próximo passo é votar o parecer da Comissão de Finanças. Na segunda quinzena de setembro, o projeto de lei deve ser submetido a plenário. E no início de outubro, sancionado pelo governador José Ivo Sartori. Nós ouvimos 3 mil pessoas em nove regiões do estado do Rio Grande do Sul. Se começou a trabalhar nisso em março e abril, nós envolvemos aí os comitês de desenvolvimento, os coretes, e trouxemos as informações que nós colhemos no interior do estado para secretarias de governo. A nossa ideia é fazer um projeto para o estado do Rio Grande do Sul, visando investimentos, visando o crescimento do estado e o crescimento harmônico de todas as regiões. Entidades lançaram um manifesto para estimular os pais a levarem as filhas aos postos de saúde para completar a vacinação contra o HPV. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, a cada ano cerca de 5 mil mulheres morrem em decorrência desse tipo de câncer, câncer do colo de útero aqui no Brasil. Na capital, as escolas já se mobilizam para a segunda fase da campanha. A vacina contra o HPV é dividida em três doses. Depois de tomar a primeira, é preciso repetir outra em seis meses e fazer a última em cinco anos. No ano passado, o público-alvo eram as meninas de 11 a 13 anos. Este ano é a vez das de 9 a 11. Até agora, em todo o estado, 54% das meninas receberam a dose. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, surgem no Brasil 15 mil novos casos de câncer de colo de útero por ano. Por isso, a vacinação é tão importante. Segundo o Ministério da Saúde, 85% dos pais ficam sabendo da vacinação por meio da escola, que tem um papel fundamental nessa campanha. Este colégio, na zona norte de Porto Alegre, fez um esquema especial para a vacinação. A gente conseguiu pegar via sistema, por faixa etária, e chamou as famílias. No primeiro momento, a gente conseguiu chamar as famílias. A gente conseguiu trazer a ideia para os pais, a importância. E depois, num outro momento, a gente pediu aos professores que orientassem nas turmas as alunas sobre a importância da vacina. Além das meninas de 9 a 11 anos, a vacina é indicada para mulheres de até 26 anos com HIV. A dose protege contra quatro tipos de HPV e é gratuita. Então, a gente tem uma vacina eficaz para proteger contra câncer, uma doença que se manifesta vários anos depois. Essa é uma das diferenças dessa vacina também, porque só vai conseguir avaliar a efetividade dela na vida real com mais tempo de utilização. Mas isso já está comprovado também com a utilização em outros países, como a Austrália e os Estados Unidos. Conforme a Coordenadoria de Vigilância em Saúde, o Estado vai emitir um documento com as datas da segunda fase da vacinação contra o HPV a partir do dia 8 de setembro. Doação de bens, quando é feita de pai para filho, possui uma série de particularidades legais. E este é o nosso tema de hoje com Fernando Malheiros Filho, advogado da área de família. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Limites da doação. Quais são os limites da doação? Boa tarde. A lei estabelece alguns. O primeiro deles é de que a doação deve preservar a legítima dos herdeiros. A lei diz que o doador pode doar no limite do que ele pode testar. E com relação à herança e à sucessão, a metade do patrimônio do autor da herança ou de qualquer pessoa deverá necessariamente caber aos seus chamados herdeiros legítimos. Os filhos, os pais e o cônjuge. Quando ele não tem herdeiros legítimos, então ele pode se desfazer através de doação, como também mediante testamento de todo o seu patrimônio. Mas existe uma outra restrição ao ato de doar. A lei estabelece que a doação não pode comprometer o sustento do doador. Então, quando a doação é feita, há necessidade de se averiguar se aquela, da maneira como ele está se desfazendo do seu patrimônio, não lhe causará problemas na sua manutenção. Nestes dois casos, quando a doação ofende as legítimas dos herdeiros, e só no quanto ela ofender, e quando a doação compromete o sustento do doador, elas podem ser anuladas, elas são nulas e há cláusula legal nesse sentido. Evidentemente, se elas forem praticadas, a nulidade teria que ser declarada através de uma ação e de uma sentença judicial. E é possível um pai fazer doação para apenas um dos filhos, para ter mais filhos? No limite da sua cota disponível. O patrimônio de qualquer pessoa, do seu ponto de vista da lei, é dividido entre a parte da legítima dos seus herdeiros e a chamada cota disponível. Até 50% dos bens, qualquer pessoa pode transferir, mediante doação, e também deixar em testamento, a quem ele bem entender. Até entidades de caridade, como eu já vi acontecer mais de uma vez. Se ele pode deixar a quem ele bem entender, ele pode beneficiar um filho em detrimento dos outros. Isso acontece, às vezes, em algumas famílias. Por exemplo, quando alguns filhos têm muito sucesso econômico e um deles não teve tanta sorte, e os pais, por alguma razão interna da sua visão, resolvem beneficiar um pouco mais um dos filhos que não teve esse mesmo sucesso. Nesse caso, o benefício pode ser feito através de uma doação, se for um imóvel por escritura pública, ou através de uma disposição testamentária, através de um testamento. Sim. Por acaso, caso aconteça, o pai faz a doação aos filhos e depois ele tem outro filho? Bem, neste caso, se essa doação for feita antes do nascimento de um outro filho, este novo filho passa a ser também herdeiro legítimo, e poderá, depois da morte dos pais, no inventário, se for o judicial, evidentemente, questionar o excesso da primeira doação. E tudo dependerá de se essa primeira doação for considerada como adiantamento da herança, isso pode constar uma cláusula na doação, ou o doador especificar que sai da sua cota disponível. Se for um adiantamento da herança, os quinhões deste filho que foi beneficiado da doação e deste outro filho que nasceu depois têm que ser iguais, de modo que ele pode pedir uma torna, um retorno, por ocasião do inventário. Se houver uma cláusula de que a doação saia da sua cota disponível, a legítima se resume à metade. Logo, ele só vai poder pedir a torna com relação ao seu quinhão calculado a partir da metade. É verdade que se trata de uma matemática um pouquinho complicada, mas a regra é essa, teríamos que olhar caso a caso, olhar o patrimônio, o seu valor, avaliações, enfim, para se fazer um diagnóstico da situação. Fernando Malheiros, advogado da área de família, agradecemos novamente pela gentileza aqui no Canal Aberto. E eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, boa tarde. As temperaturas seguem baixas nesta quinta-feira no sul do estado. Em Bagé, fez 9 graus esta manhã, mas a presença do sol à tarde proporciona um pouco de calor aos bagienses. Em Pelotas, muitas nuvens pela manhã, mas o céu abre com o passar do dia, faz 19 graus. Chance de chuva apenas no litoral, quando entardecer. Faz mínima de 12 e máxima de 18 graus em Rio Grande. Veja a seguir, visitantes capricham no figurino para fazer bonito na Expo Inter. E também, conheça a vela adaptada que vai estar nos Jogos do Rio em 2016. E também, conheça a vela adaptada que vai estar nos Jogos do Rio Grande. Mais esportes aqui no canal aberto com o Farid Germano Filho, que hoje fala sobre vela adaptada. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos nossos telespectadores. É, exatamente. E está aqui no canal aberto para conversar com a gente o professor técnico e juiz Anderson Paixão, que é técnico, como disse, mas técnico da seleção brasileira de vela adaptada. Professor Anderson, boa tarde. Prazer em tê-lo aqui. Boa tarde. Nos fale um pouquinho da vela adaptada. Bom, a vela adaptada começou em São Paulo, no projeto Água Viva, em 2007. E aqui no Rio Grande do Sul começou em 2009, em setembro de 2009, no Iático Guaíba. Desde lá, a gente vem treinando durante a semana, sempre tentando ir para a Olimpíada, para a Paralimpíada. Para a Olimpíada. Isso. O barco, ele sofre uma adaptação muito diferente? Os barcos paralímpicos mesmo, eles já são adaptados. Eles já têm adaptação para não virar, para não afundar. Entendi. Então, ele já está pronto para regata. Agora, quando a gente não tem o material, a gente pega um barco normal, comum, e dá uma modificada nele. Dá para adaptar? Dá para adaptar, sim. Certo. O professor Anderson, técnico da seleção brasileira, vai estar na Olimpíada, vai estar na Olimpíada como juiz? Como juiz, isso. E na Paralimpíada também? Na Paralimpíada, como técnico da seleção brasileira, na classe 2.4 MR, que é o barquinho individual que vocês vão ver daqui a pouquinho o vídeo ali. Já estamos vendo. E quais as chances do Brasil na Paralimpíada? As chances do Brasil estão crescendo. Estão crescendo. É um esporte novo no Brasil. O material chegou faz alguns poucos anos. Então, a gente está treinando bastante, pegando muitas dicas com os franceses, com ingleses, principalmente franceses e ingleses. Seriam os favoritos hoje, os ingleses e os franceses? Seriam os favoritos, sim. Sim. E nós corremos por trás? Corremos por trás, treinando bastante, treinando com eles. Agora mesmo, amanhã eu viagem para o Rio de Janeiro, fico até dia 29 de setembro lá treinando. Onde vai o francese, vai ficar uns 10 dias lá. A campeã olímpica vai estar lá treinando conosco. Então, a gente vai vendo o que tem de diferente, assim, para tentar achar os detalhes para a gente melhorar cada vez mais. Então, quer dizer que até o fim do ano, até o ano que vem, o professor Anderson é 15 dias no sul e 15 dias no Rio. Isso, exatamente. Tá certo, quero agradecer algo que gostaria de nos... Tem uma camisetinha aqui que eu queria mostrar aqui a nossa ajudante aqui, a Bancor Brás, nos dá um apoio, né? Faz dois anos já que nos patrocina, né? Então, queria dar para ti a camiseta. Essa aqui já fica para o TVE Esportes dos sábados, para o nosso quadro Álbum de Figurinhas. Beleza. Professor, muito obrigado, sucesso e conte conosco aqui da TVE. Tá, muito obrigado. Eu quero agradeço. Obrigado. E os visitantes da Expo Inter capricham no vestuário e visual e apresentam os mais diversos modelos de roupas e acessórios. São chapéus, bombachas, botas e coletes dos mais variados estilos e cores. E até um desfile de moda aconteceu por lá. Os visitantes da Expo Inter capricham no figurino e fazem bonito com roupas e acessórios que misturam os estilos urbano e campeiro. A boina, o lenço e as botas são peças indispensáveis no dia a dia desse estudante de farroupilha. O traje tradicional do Rio Grande do Sul e o traje que normalmente eu uso diariamente ele, né? Traje gaúcho nosso. Já as três amigas fizeram uma produção especial para a feira. É que a minha empresa expõe aqui, daí hoje eu pensei, vou na Expo Inter e já vou caracterizada, então. De poncho e bota. A gente veio pensando no propósito hoje de vir para a Expo Inter. Meninas, vamos colocar bota e colete e espírito Expo Inter. Criar um look Expo Inter não é difícil. Na feira, existe uma variedade de boutiques e estandes de vestuários e calçados. Esta loja de botas e acessórios country tem grande procura. O estilo vem despertando o interesse dos galdérios, afirma o proprietário. Nós temos aqui a loja gaúcha, bem tradicionalista, e a loja country, que é uma novidade na Expo Inter, desde o ano passado. Trazendo bem o country americano, que está compondo aí um look bem diferenciado do pessoal que visita. Onde veste uma calçadinha, com uma bota gaúcha, com lenço, com uma bolha, então mistura bem. Tem ainda o pavilhão da exposição de artesanato gaúcho, onde as roupas e os artigos tradicionalistas predominam. A mostra gera renda para centenas de artesãos. Nós temos aqui um espaço com 282 artesãos pré-selecionados através da Casa do Artesão. Nós tivemos, para chegarmos a essa seleção, a inscrição de mais de 800 artesãos. Que foram avaliados, o produto foi todo eletriado, para que justamente tenha aqui, hoje, à disposição, desta feira, da 32ª Expo Argas, tudo o que o Estado tem de melhor em cada setor. E nesse contexto fashion, a Expo Inter vai além e surpreende os visitantes com um desfile de moda. A coleção é feita com matéria-prima do campo, a lã de ovelha, mas tem um design totalmente urbano e arrojado. A ideia é resgatar a fibra natural, uma moda ética, eu acho, né, e sustentável. E trazendo beleza também, designer e peças não só regionais, para o frio, mas ela é térmica. Então, são peças que podem ser utilizadas tanto no governo urbano, tanto numa região nossa, aqui como no Nordeste, no Rio, São Paulo. Quem quiser reformular o guarda-roupa com a moda Expo Inter, ainda dá tempo. O bom é que as peças poderão ser usadas também no acampamento Farroupilha, que começa nos próximos dias. Usar um vestido deste na linda do campo não deve ser fácil. Voltamos amanhã, ao meio-dia e 30, e um dos assuntos será epilepsia, causas e tratamentos. Teremos também informações da Expo Inter, né, 2015. Uma boa tarde, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O que é isso?